Olá, meus amigos. Esse vídeo é um convite para quem quiser conhecer uma feira diferenciada, uma festa popular, incrivelmente bonita, numa cidade próxima de Goiânia, de Anápolis, de Brasília. Eu estou falando da feira de trocas de olhos d'água, que se realiza duas vezes por ano, no primeiro domingo de junho e no primeiro domingo de dezembro. Olha, eu vou lá desde 1982. Era estrada de terra, era diferenciada, era mais troca mesmo, mas hoje tem troca e tem muita venda de produtos, porque tem muitos artistas e muitos artesãos que moram lá em olhos d'água. Vejam essa pequena amostra do que é a feira. Olha, o vídeo está aí. Eu espero que vocês gostem. Olha aí o trajeto, gente. Goiânia, Anápolis, Abadiânia, Alexânia. Em Alexânia, entra a esquerda e chega em olhos d'água. 135 quilômetros. A estrada, você já sabe, tem dois pedágios. Um depois de Teresópolis e outro depois de Abadiânia. Olha a estradinha para olhos d'água. É a estrada que vai para Corumbá. E nesse trevo, você entra à esquerda. Essa estrada é muito bonita. A Pé Corumbá já fiz ela várias vezes. É muito bonito. Mas agora é olhos d'água. Vira no trevo à esquerda e logo, logo chega na cidade. Olha aí a entrada da feira. Gente, olha a quantidade de carros que tem na cidade. E está longe da praça onde se realiza a feira. Essa é a feira. Tem de tudo. Hoje, muitas coisas são vendidas. Mas ainda existe muita coisa para ser trocada. Essa feira tem muita obra de arte, tem muitos artistas em olhos d'água, tem muitos artesãos. E tem o folclore popular do Jabuti Bumbá, que eu vou mostrar para vocês a apresentação dele. Incrível. Essa feira é algo inusitado. Quem nunca foi, tem que ir. Somos todos jabutins e a festa vai começar. O que seu pai é o exército? O que seu pai é o exército? Eu sou o frequentador dessa feira desde 1982. Olha aí, artesanato indígena da Ilha do Bananal, cordelista, Ruyter, meu amigo, ele vende cordel e xilogravura. Os trabalhos da minha amiga Ilda, pessoa de um talento incrível no barro. Conheço Ilda há muitos anos. Depois da feira, a saída da cidade. Vocês podem ver que ainda continua cheia e com muita gente chegando. Não dá pra ter ideia do quanto aumenta a população da cidade nesses dias da feira que começa na sexta-feira à noite e vai até domingo. Muita moto, muitos motociclistas de Brasília, de Goiânia. Eles, como eu, nós fugimos do asfalto porque estava cheio de carros demais. E agora, pegando a estrada de volta. Você não vai perder essa feira, vai. Põe a sua moto na estrada. Viram aí? Coloca a sua moto na estrada. É nesse domingo. Vale a pena. Você pode comprar coisas, pode até trocar coisas. Sempre pode haver um negócio. Além do passeio e do lugar que é espetacular. Eu peço que se inscreva no canal. E numa próxima viagem, num próximo passeio, vem com a gente.